Sejam bem-vindos, esse é o Estema Performance, um canal para nos comunicarmos sobre assuntos teóricos, trazendo conhecimentos práticos sobre o mundo do Endurance. Sou o doutor Paulo Puccinelli, médico de esporte, e esse é uma parceria entre o meu doc e o Estema Esporte para trazer esse conteúdo para vocês. Para quem está assistindo no YouTube, siga nosso canal, ative o sininho, curta esse conteúdo, e mais do que isso, seja um membro do Estema. Por apenas R$ 14,99, você receberá conteúdo exclusivo, vai receber os nossos conteúdos de maneira antecipada, e pode vir aqui no nosso Estúdio H para acompanhar as gravações, e mais do que isso, fortalecer nosso canal, fortalecer essa nossa parceria, e para nós continuarmos a entregar conteúdo de qualidade para vocês. Para quem está nos ouvindo pelo Spotify, dê cinco estrelas, compartilhe, enfim, faça acontecer o que está rolando por aqui. E por último, Estúdio H, para quem está começando com o seu canal, com o seu conteúdo, o Estúdio H fornece uma assessoria para vocês, então, eu sei como é, difícil saber qual microfone comprar, qual câmera comprar, o Estúdio H tem esse serviço, ou ainda se quiser vir para cá para gravar aqui, está mais do que de portas abertas. Vamos falar hoje sobre o nosso conteúdo de hoje, ou o nosso assunto de hoje, o assunto é Training Camp. Para quem não assistiu, para quem não ouviu, temos um conteúdo específico sobre isso anteriormente, que eu gravei sozinho, falei um pouco sobre esse assunto de maneira individual, criando bases para chegar até aqui hoje, e receber o nosso convidado especial, Edu Brás. Edu, muito obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui, e seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço aí, Paulo, a parceria de tantos anos, e a gente falar um pouquinho do que a gente já planejou aí para os atletas anteriormente, e o que a gente pode acrescentar de conteúdo aí para a galera que quer fazer Training Camp esse ano. Boa, boa. Bom, eu escolhi a dedo, afinal de contas, primeiro, Edu, um baita treinador aí à frente da Seleção Brasileira de triatlon, já com um background de... É um treinador olímpico, né? Um treinador aí que já fez um ciclo olímpico bastante produtivo, e mais do que isso, está à frente aí a uma assessoria, e conhece Training Camp como ninguém, já viveu aí muitos Training Camps, você tem ideia de quantos... Você sabe que eu tentei pensar, porque eu vim aqui gravar contigo, quantos foram, mas digamos que pelo menos dois por ano, na tocada do alto rendimento, uns 10 anos, no mínimo uns 20 eu fiz. Uns 20 treinamentos, tanto em altitude como o Training Camp geral. Como o Training Camp geral, a grande maioria em altitude. Boa. Bom, então vamos lá. Vou já lançar essa primeira dúvida aqui, que eu falei um pouco sobre isso. Como você enxerga e qual a função e qual a importância, e se é importante fazer o Training Camp? Bom, eu acho que... Primeiro eu compartilho uma mentalidade que é assim. Eu não sou muito a favor de coisas que a gente não consegue manter tanto tempo. Então, ir para um Training Camp, talvez com uma carga não tão adequada do qual você está adaptado, talvez seja até improdutivo. Mas, mas, eu enxergo vantagens, principalmente se esse Training Camp tem uma proposta adequada para o perfil do atleta. Então, trocando para a prática aí. Eu sou um amador que treino 10 horas por dia. Pô, o Training Camp vai ser... Tem mais ou menos umas 15 horas de treino concentrado em 3 dias, 4 dias, como são os famosos camps de carnaval. Será que isso vai ser proveitoso? Ou, de repente, o conteúdo, entender a cultura do treinamento de pessoas que são mais evoluídas no esporte do que eu, que sou amador? É o grande lance. Então, por isso, eu acho que justifica esse tipo de Training Camp. Colocando o Training Camp pensando nos atletas que já treinam, ou como, por exemplo, os profissionais, eu acho muito válido por vários motivos. Um, que a gente consegue ter a concentração total naquela atividade. Então, mesmo para o profissional, você sabe que, às vezes, a gente tem N tarefas, como podcasts, como outras funções com patrocinadores. Não que isso não seja importante, mas quando você vai para um Training Camp, a gente faz regime de concentração ou quase foco 100% no treinamento. Então, isso é talvez o principal diferencial, eu acredito. A troca com outros atletas, eu acho que sempre é importante, porque te tira ali um pouquinho da zona de conforto. A gente tem questões de altitude, que tem os benefícios fisiológicos, ou os esperados benefícios fisiológicos, desde que saiba-se trabalhar com a carga e com a reposição energética, o descanso adequado. Então, para resumir a pergunta, a resposta, sim, eu acho produtivo, desde que a gente consiga dar a dose adequada do remédio para cada um. Sim, sim. Então, esse eu acho que é o grande lance. E como, assim, nesse ponto de se preparar para um Training Camp, é praticamente você treinar para um Training Camp. Treinar para ir treinar, né? É, então, por exemplo, se você vai pensando só no aspecto de treino, de carga de treino, se eu não sou um atleta que estou preparado para desenvolver aquela programação proposta, ou aqueles ritmos propostos, ou digo mais, pensando no cenário profissional. Pô, eu estou lesionado, vou para altitude, fazer um Training Camp com o grupo tal, que é um grupo super forte. Será que é produtivo? Às vezes vai interferir na tua recuperação. Então, estar preparado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, do ponto de vista fisiológico, médico, equipamento, né? O cara vai para a montanha. Nossa, que legal, vamos para a montanha. Não tem nem roupa de frio, não consegue nem pedalar direito. Então, o preparo para um Training Camp, ele é muito importante. Eu acho que existe essa questão toda, que deve ser pensada antes da gente querer fazê-lo. Sim, e até, inclusive, a escolha do local, né? Que é um ponto, bom, extremamente importante. Acho que você, talvez, trazer um exemplo aí de roubadas, né? De lugares que você fala, cara, que erro vir para cá, porque precisa de uma estrutura toda, uma estrutura complexa, né? Sim, sim, sim. Basicamente, a gente nunca testou o Training Camps, né? A gente sempre foi meio direcionado, né? Onde já está rolando, né? É, onde já tem uma cultura de alguns grupos irem e executar seus treinos. Mas, com certeza, cada local tem suas particularidades e os pontos positivos e negativos que a gente tem que saber. Cuenca, por exemplo, eu gosto muito de Cuenca. Cuenca é? Cuenca é Equador. Equador. Cuenca é um local que não tem um centro de treinamento muito sofisticado. Na verdade, algumas vezes que a gente foi para lá até ficou em hotéis, próximos da logística toda. mas Cuenca é uma altitude bem agressiva e chove muito. Então, ó, está aqui. O cenário é esse. Você tem que conhecer o que você está comprando, né? Para não ter essa furada. Então, falar que é uma furada para a Cuenca, não. Você tem que se programar para, de repente, ter muito treino indoor, para saber o momento ali que pode sair, entender o que é uma altitude de 1.600, 1.900, e lá era 2.400, a base era 2.400. Então, entender tudo isso é importante para saber se é, vai ser adequado para aquele grupo de atletas que a gente está pensando levar. Boa, boa. Então, talvez, a primeira dica aí é não vá para, não queira desbravar o mundo e falar, vamos ver se vai dar certo um training camp aqui. Não ouça assim, ah, training camp, que legal, vou. Não, não. Consulta quem conhece um pouquinho, pergunta, as pessoas provavelmente não vão vender um training camp para você se você perguntar, quiser mais informações, não vão vender algo errado. Sim, sim. E com relação a tempo, quanto tempo você acha ideal, enfim, existe um mínimo, um máximo de tempo para você ficar nesse regime aí mais concentrado? Bom, acho que mais uma vez depende do grupo que a gente está falando, né, e o objetivo da coisa. por exemplo, em altitude, a gente já sabe que algumas adaptações ali fisiológicas, elas vão demorar mais tempo e para você ter o ganho esperado, a gente pensa em no mínimo 21 dias, né. Agora, vamos linkar para o amador? Puts, dois dias que ele esteja lá imerso numa cultura de treinamento, por exemplo, com N treinadores diferentes, atletas mais experientes, mesmo que ele não consiga cumprir o treino, mas ele absorva todo aquele conhecimento, cara, é válido. Desde que não seja na altitude, né? Desde que não, exato, perfeito. O amador, ele só não vai fazer esse tiro curto na altitude. Sim. Então, o fator, é na altitude? 21 dias. Não é na altitude? Acho que a gente pode ali ter... Até um final de semana... Um final de semana, um camp de carnaval, é válido. Eu acho que é uma imersão muito bacana e o ganho de experiência é muito grande. Sim. E assim, você tocou num ponto que é bem interessante, que é a questão de grupos com o mesmo ritmo, né? Acho que é... A gente sempre... Bom, o training camp, de maneira geral, vira uma competição, né? É. Ou o treino em grupo, de maneira geral, vira uma competição, né, cara? Mas eu acho que é importante. Mas aí que tá. Até isso, sendo bem planejado ali na tua carga, no teu planejamento semanal, no teu mesociclo, eu acho que cabe, né? Só não vai, de repente, eu tô acostumado a correr cinco por quilômetro, vou me meter a treinar, vou lá no training camp São Carlos, correr com Messias a três e vinte por quilômetro. Isso não existe, né? Sim. Mas até se isso for, de uma certa maneira, controlado, eu acho que uma exposição curta não tem tantos problemas. Espera-se não ter problema. Mas lembrando, controlada, né? Sim, sim, sim. E com relação à altitude, né? A gente tocou nesse ponto e acho que esse controle aí é uma outra conversa, né? Como é que você enxerga isso e como é que você consegue planejar essa... Porque assim, acho que desses 20, vamos colocar, a grande maioria que você fez foi altitude ou...? Com certeza a grande maioria foi altitude. O primeiro que eu fiz, se eu não me engano, foi em 2013 na Suíça. e aí depois a gente ficou bastante... Fonromeu, que é França, Cuenca no Equador e Potosí, que é México, né? Então, acho que a primeira coisa é entender assim, né? A altitude é um fator que vai agredir teu corpo. Então, vamos trocar em miúdos. É a mesma coisa eu correr... Vou falar de temperatura que a galera tá mais acostumada. É a mesma coisa eu correr em São Paulo numa temperatura de 20 graus, 18 graus, e eu correr em Manaus com uma temperatura e umidade muito alta. Não é a mesma coisa. Então, não dá pra pensar que o meu limiar, que é 4,0 por quilômetro, aqui em São Paulo, ele vai se manter em Manaus por conta do fator clima agressor. Na altitude, como a gente sabe, o fator agressor ele existe também. Então, o primeiro fator, a primeira medida é o seguinte, entender que a sua zona de intensidade, aquele limiar, aquela métrica que você segue, ela vai ser reduzida. A gente, eu, de cara, já mexia no Training Peaks no mínimo 20% nas primeiras semanas. Redução de 20%. Nos primeiros dias. Porque eu queria exatamente que tivesse um momento de adaptação àquela nova realidade, àquela quantidade de oxigênio mais escassa do ambiente, e eles precisavam rodar mais leve. E aí, a partir dos primeiros 4, 5 dias, a gente ia colocando um pouquinho de volume e, dependendo do tempo que eu tinha até o final do Training Camp e o tempo que eu tinha para descer da altitude e competir, o momento que eu queria o meu pico de performance, aí eu colocaria a intensidade e planejaria as próximas 2 ou 3 semanas ou 3 semanas as intensidades. Não gostava também nenhum Training Camp altitude mais do que 4 semanas, embora, obviamente, tem pessoas que vivem na altitude e estão acostumadas desde que moram ali com esse fator agressor. Eu acho que 4 semanas, para quem é profissional e competitivo, acaba gerando um desgaste muito grande. Então, no máximo 4 semanas, eu preferia descer já, independente se tivesse prova ou não. Entendi. E uma dúvida até pessoal, mas acho que é bem interessante. Você reduzia 20% de todos os treinos no começo? De todas as métricas, né? Sim, enfim, de todas as modalidades ali dentro do triatlo. Isso, isso, isso. E você enxergava adaptações diferentes em modalidades ao longo do tempo? Sim, sim. Como é que era isso? A natação sempre era a mais prejudicada. Ah, é? É, é. Por mais que a gente treine mais intervalado, então permita a recuperação, eu acho que o fator respiratório interfere demais na questão do desempenho ali do atleta. Aham. Né? O ciclismo, eu diria, até porque o direcionamento era mais treinar em zonas aeróbicas, mesmo com a redução, pré-eleção do treino é assim, galera, é aeróbico, é lento, no máximo uma percepção de source zona 2, então eu acho que era o que mais rapidamente se assimilava, a corrida, dependendo do atleta, demorava um pouquinho mais, mas eu diria que a natação acho que é o que mais sofria ali, pelo menos para os meus atletas. Entendi. E lembrando, né, aí depende também da característica, depende de falar de um cara que tem a facilidade da natação, ele vai talvez adaptar-se um pouquinho mais rápido. Sim, sim. E existe uma variação individual? Sim, sim, sim. De tempo, até benefícios. De tempo, de benefícios, de respostas, mas eu sempre me pergunto isso, se era, por exemplo, uma questão individual ou uma questão do ambiente antes de subir. Exemplos. Subimos com um grupo. Na segunda-feira, viagem para altitude. Determinadas pessoas vinham de uma prova no final de semana. Determinadas pessoas vinham treinando e baixaram um pouquinho a carga para subir. Essas que baixaram a carga sempre chegavam muito mais rápido num nível de adaptação. Sim. E eu acho que é meio, vamos falar de coisa de observação. É meio que óbvio, né? Eu preciso de uma demanda muito grande para recuperar. Estou indo para o lugar que a recuperação é dificultada. Eu vou demorar mais para adaptar àquele ambiente mais agressor. Eu estou numa demanda mais tranquila. Dentro da minha rotina de treino, baixei um pouquinho a carga, estou dormindo bem e tal. Eu chego lá, dois, três dias, eu já estou, putz, Brás, posso ir um pouquinho mais? Então, acho que era visível esses ajustes. Interessante. Interessante. E existe na sua prática ou, às vezes, até na teoria, zonas específicas para se trabalhar mais na altitude? Eu gostava muito. Sim. Bom, depende. Eu fui responder, daí eu comecei a lembrar. Depende. Então, depende da altitude, inclusive. Então, assim, uma altitude de 1900, talvez um pouquinho abaixo, como Laloma. Laloma, a gente conseguia ir um pouquinho mais fundo. Então, zonas mais intensas, acima de limiar, no momento oportuno. Nunca na primeira semana. Sim. Cuenca, que era 2.500, e aí também tem outra questão geográfica que a gente pode apontar. Mas, por exemplo, Cuenca era 2.400, 2.500 e a gente só subia, não descia nunca. Né? Aí eu preferia trabalhar sempre zona aeróbica e polarizar muito tirinhos muito curtos, supra VO2 e velocidade, mas bem curtinhos. Entendi. Então, Cuenca, preferia polarizar. Laloma. Que é mais baixo. Que é mais baixo. Eu gostava de utilizar no momento mais específico. Então, Camp de janeiro, fevereiro. Mais alto. Ideal. Ah, pela base. Entendi. Período específico. Eu vinha para uma altitude mais baixa. E tem a opção, por exemplo, de alguns locais, por exemplo, na Suíça era assim, se eu não me engano, forró o meu, a gente consegue baixar um pouquinho ali em torno do lago. Você dorme a 1.900 e consegue treinar mais baixo. Ah, isso é o ideal. E aí, quando eu treino, e isso pelos estudos, pela ciência, mostra que esse é o cenário ideal, né? Eu vou para cima para fazer treinos mais lentos e para recuperar. Então, eu forço o meu corpo a estar tentando recuperar naquele ambiente mais agressor. Mas para não perder qualidade, porque lá, um treino de VO2, nível do mar, ele vai ser no mínimo 20%, vamos estimar, um 20% mais lento lá em cima. Só que ele vai demorar muito mais para recuperar lá em cima. O que a gente fazia? Traz para baixo, faz a qualidade, sobe, e tem a recuperação, só a recuperação dificultada, não o estímulo piorado. Entendi. Interessante. Boa. Trazendo para o mundo amador, uma dúvida que eu acho que é super interessante, quando fazer o Training Camp? Quando fazer o Training Camp? Então, depende do tipo de Training Camp, mas digamos, eu estou entendendo assim que seja um Training Camp em altitude para um amador pode ser, um amador like a pro que consegue performance. Cara, eu acho que depende da disponibilidade do cara, mas caberia sim a gente fazer em duas hipóteses. Vamos falar do período, uma no período de base, com as considerações de treinar em zonas mais baixas. E no período específico, eu só iria com esse cara se eu tivesse realmente certeza que esse cara está adaptado. Eu já teria testado ele, por exemplo, no período de base, eu vi que ele não foi muito agredido, não ficou doente, ele tem uma consciência de treino legal. Mas se eu fosse para ele no período específico, eu faria sempre, sempre, o bloco de três a quatro semanas, três semanas antes dele competir. A gente tem duas janelas que a literatura mostra que tendem a ser mais propícia para o desempenho pós descer do Camping Altitude, que é uma que gira em torno de três a cinco dias logo que você desce, e uma que vai de 14 a 21 dias. Essas são as janelas vantajosas do desempenho pós descida de altitude. Para o amador, eu acho que nesse primeiro, eu não faria essa estratégia de descer e competir, eu faria sempre essa estratégia de três semanas antes. Agora, para o profissional, muitas vezes, profissional e cenário olímpico do qual eu trabalhei, que a gente sabe que tem 12 provas em sete meses, muitas vezes, a gente descia e já competia e sempre quando tínhamos níveis de fadiga controlados, mais baixos, o pessoal resultou bem. Entendi. Acho que esse é o grande negócio. Talvez sim, mas para amador, talvez você não arriscaria descer e competir. Não, não arriscaria. Sim. Não arriscaria. E quando a gente não fala em altitude, Training Camp para amador, aí ele é bem-vindo em todo ciclo? Eu entendo que... Todo momento do ciclo. Eu acho que eu respeitaria muito esse lance assim, o Training Camp tem uma proposta também de criação de cultura do treinamento ou é só paulada do treino? Se for só paulada do treino, eu tenho que analisar a carga que esse Training Camp deve ter e o que eu estou adaptado a fazer de carga. Por que eu vou dar um choque de 3, 5 dias no meu corpo sendo que eu não faço nem 60% disso antes e não vou manter nem 60% do que eu fiz nesses 3, 5 dias depois? Aí eu sinceramente não vejo vantagem. Aliás, como tudo na vida, eu não vejo vantagem as coisas que a gente faz e não consegue manter por um médio prazo, entende? Sim, sim. Então, acho que essa resposta, essa pergunta tem que ser feita. Agora, lembra, não é só a carga de treino que importa pro amador, né? Por exemplo, a gente tem os Training Camps de Carnaval, a gente vai ter um da IB, pô, 50 atletas, talvez 10, 15 vão fazer a carga completa que a gente vai propor, mas todo o entorno da história, eu acho que é válido até pro cara iniciante. Sim, sim, sim. Entendeu? É, talvez assim, ouvindo você, eu penso que pra uma realidade amadora, esse camp de base, de início de temporada, eu não faria, talvez, né? Porque assim, você vai pra um camp com mais gente, a chance de você querer ultrapassar as zonas iniciais, as zonas mais leves, é muito grande e aí tem alto risco de lesão. Sim, sim, sim. Não é o momento, né? Sim, sim. É, eu acho que assim, o problema do training camp, do grupo, assim, você não conseguir ali respeitar a zona. É, e é muito heterogêneo, né? É, é. 50 pessoas, né? E, por exemplo, assim, 50 pessoas, quantas o treinador ou a pessoa, ou a organização conhece mesmo e sabe que consegue determinar que a zona é aquela, entendeu? Sim. Então, tipo, é um pouco complexo, né? Mas, dá pra, acho que tudo depende da organização. Dá pra fazer blocos, né? Nível 1, pace de tanto, nível 2, pace de tanto. Pelo menos você tenta dar uma distribuída ali e concentrar um pouquinho. Acho que, assim, de uma maneira geral, pensando, são vários fatores que podem influenciar, mas de uma maneira geral, eu acho que vale a pena. Sim. Vale bastante a pena, sabe? É só, assim, acho que a mensagem maior é, meu, vale muito a pena desde que você tire o maior proveito e não coloque aquilo em risco, né? Pra te atrapalhar, né? É, exatamente. Não coloque em risco. Acho que você conseguindo ali dialogar direitinho, entender, entender o teu momento de performance e o que vai ser a proposta, acho que é o ideal. E não, acho que a gente pode se empolgar com a história, mas a gente não pode perder muita razão, né? Sim. Então, o que é a razão? Eu sei que minha zona 2 vai de 5,20, e a 5,0. Cara, fica próximo daquilo se a proposta era o zona 2, entendeu? Mas eu acho que, assim, pelo menos no Brasil, de uma maneira geral, os training camps são ministrados por assessorias e treinadores muito competentes. E eu acredito muito que a organização disso facilite, como, por exemplo, essa ideia rápida que a gente teve de dividir em blocos pra determinado treino. Então, acho que isso facilita um pouco. claro. É, e você tocou num ponto, queria entrar também um pouco, que é essa vivência dentro de um universo de concentração específica pra aquilo, né? Então, tá todo mundo ali pra aquele objetivo e aproveitar esse momento não só pra nadar, peda lá e correr, e sim fazer outras atividades ou outras vivências que vão trazer, vão agregar, que na rotina diária a gente não tem, né? Não, é, putz. Conseguir treinar ali com pessoas de outro estado, inclusive, ou inclusive, a maioria dos training camps tem palestras, tem, e a troca de ideia de bastidores, né? Às vezes a gente vem gravar podcast, mas o que a gente fala na sala ou fala antes é melhor do que o podcast. A verdade é essa. A gente tava conversando sobre a preparação do Tacone e tudo, cara, eu acho isso super válido, então, imagina as pessoas, o atleta amador poder conviver ali um bate-papo, mesmo que não seja direto pra ele de um treinador com um atleta que vai pra Cona, que tem a vaga, putz, aquilo brilha o olho do cara. Então, é ali que você engaja e que também desenvolve a cultura. O cara vê, cara, pra classificar pra Cona, então, tem que acordar todo dia quatro, tem que fazer isso, porque às vezes o amador mais iniciante, intermediário, ele nem adquiriu essa noção ainda. Sim, e de comportamento, você vê alguém que é a sua referência, como é que o cara se prepara pro treino, como é que ele se comporta durante o treino, como ele come, enfim, o que ele come, acho que essas coisas são de grande valia. Não, com certeza. Nossa, quantos training camps, esses training camps, não os em altitude, mas às vezes uns pré-prova aqui no Brasil, muitas vezes no grupo que eu trabalhava de alto rendimento, a gente tinha atletas de alto rendimento, até em altitude, eu já levei um ou outro, e atletas da base, 16, 18 anos, a gente inseria eles pra até criar essa cultura. Cara, quanta coisa a gente via de errada, de tipo assim, o cara comer um monte de besteira, ou ir treinar, às vezes, pra um treino X, mais pesado, mais em jejum, sem a quantidade de alimentação, alimento adequada, enfim, tem tanta coisa que você consegue diagnosticar nesse momento e passar através da atuação prática ali, dele ver o Messias, a Luísa fazendo isso, era super válido, entendeu? Super válido. concordo, concordo. Ah, Edu, acho que é isso, cara, pô, temos tempo, infelizmente, mas queria agradecer aí pela contribuição, acho que foi de grande valia, enriqueceu ainda mais a conversa, pô, deixa aí seus contatos, enfim, aproveita aí pra fazer o momento merchan. O jabá, o jabá. Não, eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente tenha engrandecido o conteúdo aí do Training Camp, convidar todo mundo pra fazer os Training Camps aí, não só da nossa assessoria, mas de todas, acho que é um momento válido pra ter tudo isso que a gente falou e mais um pouco, e puder seguir a gente lá, e B Esportes é a nossa assessoria, nossa equipe, polos em São Paulo, em Ribeirão, muito fortes, e vamos junto. Por enquanto, né? Daqui a pouco vai dominar o mundo. Vamos lá, tem na Argentina, tem em alguns locais aí, alguns poucos atletas. Obrigado. É isso aí, vamos voar no 2024 todos juntos aí, obrigado. Obrigadão. Galera, se gostaram desse conteúdo, sigam o canal, compartilhem, bota aqui no joinha, o like, e nos vemos no próximo, com muito conhecimento aí, no Sistema Esporte. Valeu. Tchau. 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 Tchau.